E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita Curoda e hoje nós vamos resolver algumas questões sobre juros simples. Eu preparei para vocês esse mapa mental aqui. Ele está logo abaixo dessa videoaula, ao lado do material em PDF. Então, já deixa ele no seu campo de visão, impresso, no celular, no computador, onde você achar melhor, que ele vai te ajudar muito a resolver essas questões de juros simples. Ele tem praticamente tudo o que você precisa. E também para resolver as questões de juros compostos, que nós faremos na próxima aula, ok? Então, vamos para a nossa primeira questão. Em uma decisão de liquidação de sentença, no valor de R$ 85 mil, o juiz determinou que o perito contador calculasse o valor devido com a incidência de juros moratórios calculados com juros simples nos seguintes períodos e parâmetros. De 1º do 2 de 2001 a 31 do 3 de 2002, juros de 0,5% ao mês. E de 1º do 4 de 2002 a 31 do 12 de 2002, juros de 1% ao mês. Considerando-se o mês comercial de 30 dias, na situação apresentada, o valor total devido acrescido dos juros moratórios será a D. O enunciado pede o valor total devido acrescido dos juros moratórios. Então, nós temos que somar o valor da sentença com os juros acumulados no primeiro período mais os juros acumulados no segundo período, ou seja, o que nós queremos calcular é a soma do capital mais J1 mais J2, sendo que o capital é o valor da sentença de R$ 85 mil, J1 são os juros do primeiro período e J2 são os juros do segundo período. O capital nós já temos, que é de R$ 85 mil. Agora, só temos que calcular o valor de J1 e de J2. Para fazer esses cálculos de juros simples, nós temos que usar a fórmula do juro que sim. Então, para o cálculo com a fórmula, preste muita atenção. Para o cálculo com a fórmula. Tanto para juros simples, quanto para juros compostos, a taxa e o período devem estar na mesma unidade de tempo. No período que vai de 1º do 2 de 2001 a 31 do 3 de 2002, nós temos quantos meses? J1 será igual a 85 mil vezes 0,5 por cento vezes 14. Aqui, podemos simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. 850 vezes 0,5 é igual a 425. Vezes 14. J1 será igual a 5.950. J2 será igual a 85 mil vezes I2, que é igual a 1 por cento vezes N2. N2 aqui vai de 1º do 4 de 2002 a 31 do 12 de 2002, o que dá 9 meses. Então, vezes 9. J2 será igual a... J2 será igual a... Aqui também podemos simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. Então, ficamos com 850 vezes 9. 850, enter, 9 vezes... J2 será igual a 7.650. Vamos fazer essa soma na calculadora, sendo que já estamos com 7.650 no visor. Então, só precisamos somar os 5.950 e 85 mil. Então, 7.650, 5.950 mais 85 mil, mais o que dá 98.600. Gabarito, letra B. Você se lembra que no começo dessa aula, eu falei que tanto para juros simples quanto para juros compostos, a taxa e o período devem estar na mesma unidade de tempo. Isso para o cálculo com a fórmula. Eu frisei que era no cálculo com a fórmula, porque no cálculo de juros simples com a HP-12C, o período deve ser inserido sempre em dias e a taxa sempre ao ano. Então, antes de fazer esse cálculo com a HP-12C, nós vamos fazer a conversão dessas taxas da seguinte maneira. Para o primeiro período, como a taxa está ao mês, é só multiplicar por 12 meses para encontrar a taxa anual. Assim, teremos 0,5% ao mês vezes 12 meses igual a 6% ao ano. E o período que está em meses, no caso 14 meses, basta multiplicar por 30 dias, que encontraremos N1 igual a 420 dias. Agora, é só a gente inserir esses dados na HP-12C. Vamos começar apertando FClear Reg para limpar os registros. F2 para mostrar duas casas decimais. Nesse caso, eu já estou com duas casas decimais no visor, então eu posso omitir esse comando. 420 N para registrar o número de dias. 6 I para registrar a taxa anual. 85.000 CHSPV para registrar o valor do capital. E Fint para calcular o juro simples. Veja que nós chegamos ao mesmo resultado da fórmula de 5.950. Agora, eu vou usar o comando STORE1 para salvar esse valor no registro R1. Veja que para o cálculo de J2, nós também precisamos fazer a conversão da taxa e do período. A taxa, que é de 1% ao mês, multiplicado por 12 meses, será de 12% ao ano. E o período, que é de 9 meses, vezes 30 dias, será de 270 dias. Na HP12C, vamos apertar Clear X para limpar apenas o visor, mantendo os dados que armazenamos na memória. 12I para registrar a taxa de juros anual. Recall PV para recuperar o valor presente registrado. E Fint para calcular os juros do segundo período. Agora, vamos armazenar esse valor no registro 2, apertando STORE2. O que nós vamos fazer agora é somar os três valores. Vamos apertar primeiro Clear X para limpar apenas o visor. Recall PV para recuperar o valor presente registrado. Veja que nós registramos o PV com sinal negativo. Então, temos que apertar CHS, porque nós vamos somar os outros valores ao PV. Agora, vamos apertar Recall 1 para recuperar os juros do primeiro período. E mais, para somar esse valor dos juros do primeiro período ao valor da sentença. Agora, vamos apertar Recall 2 para recuperar o valor dos juros do segundo período. E mais, somando os três valores. Temos, então, 98.600, que será o valor total devido a crescido dos juros moratórios. Assim, confirmamos o gabarito na letra B. E vamos para a nossa próxima questão. Uma sociedade empresária não conseguiu liquidar uma duplicata dentro do prazo de vencimento e o fornecedor enviou a duplicata para cobrança em cartório. Foram cobrados juros simples, a taxa de 1% ao mês, além de uma taxa de cobrança no valor de R$ 150. A duplicata venceu há 14 meses. O valor da duplicata era de R$ 12.000 na data de vencimento. Considerando os dados acima, o valor atualizado da duplicata a ser pago no cartório é D. A questão pede o valor atualizado da duplicata, ou seja, nós temos que somar o valor original da duplicata, que é de R$ 12.000, mais os juros encorridos nesses 14 meses de atraso, mais a taxa de R$ 150. Nós vamos fazer isso da seguinte maneira. O valor atualizado, que vamos chamar de VA, será igual ao valor presente, que é o valor da duplicata de R$ 12.000, mais os juros, mais a taxa de cobrança. O nosso VA será igual ao valor presente, nós já temos, que é de R$ 12.000. Os juros, que são juros simples, nós teremos que calcular. E a taxa de cobrança, nós também já temos, que é de R$ 150.000. Então, agora, só falta calcular os juros, com a nossa fórmula do juro que sim. Juro é igual a capital, vezes I, vezes N. O nosso I é de 1% ao mês. O N é de 14 meses. E o nosso capital, que é o valor presente, é de R$ 12.000. Agora, é só substituir esses dados na fórmula. O juros será igual a R$ 12.000, vezes 1%, vezes 14. Juros é igual a... Podemos simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. Então, teremos 120 vezes 14. 120 entre 14 vezes, é igual a 1.680. Com isso, o nosso valor atualizado será igual a... 12.000, mais 1.680, mais 150. Fazendo essa soma na calculadora, teremos... 150, mais 12.000, mais 13.830. Gabarito, letra C. Para fazer esse cálculo na HP-12C, nós temos novamente que fazer a conversão da taxa para anual e do período para dias. 1% ao mês, vezes 12 meses, será igual a 12% ao ano. E 14 meses, vezes 30 dias, será igual a 420 dias. Agora, usando as funções financeiras da HP-12C, vamos começar apertando F-Clear Reg para limpar os registros. F2 para mostrar duas casas decimais. Comando esse que eu vou omitir, porque já estou com duas casas decimais no visor. 420.000, para registrar o número de dias. 12.000, para registrar a taxa de juros anual. 12.000, para registrar o valor presente. E F-Int, para calcular o juros simples. Agora que calculamos o juros simples, vamos somar o valor presente de 12.000, apertando 12.000, mais. E por fim, a taxa de cobrança de 150 reais, apertando 150, mais. Chegando a 13.830. Assim, confirmamos o gabarito na letra C. E vamos para a nossa próxima questão. Uma sociedade empresária obteve, em 1º de 9 de 2011, o empréstimo de R$ 120.000,00, com juros simples de 12% ao ano. Os juros serão pagos semestralmente. O valor registrado em despesa financeira até 31 de 12 de 2011 é D. A questão está pedindo valor registrado como despesa financeira. O valor que nós temos que registrar como despesa financeira são os juros incorridos desde a data do empréstimo, em 1º de 9 de 2011, até o fim do exercício, em 31 de 12 de 2011. Você já deve ter estudado que a contabilidade usa o regime de competência. Então, não importa a data do pagamento. Não importa que os juros serão pagos apenas no exercício seguinte. Você precisa reconhecer como despesa financeira os juros relativos a esses 4 meses de 2011. Então, na fórmula do juros simples, nós vamos colocar que N é igual a 4. Nós vamos novamente usar a fórmula do juro que sim. Mas você precisa lembrar que para o cálculo com a fórmula, a taxa e o período, eles têm que estar na mesma unidade de tempo. Já que nós queremos calcular os juros para 4 meses, nós vamos deixar o período em meses e transformar a taxa para a mensal. No regime de juros simples, nós simplesmente dividimos a taxa anual de 12% ao ano por 12 meses. Ou seja, teremos uma taxa mensal de 1% ao mês. Nós já vimos também que de 1º do 9 de 2011 a 31 do 12 de 2011, nós temos 4 meses. Agora, só precisamos substituir esses dados na fórmula de juros simples. Juros é igual a capital vezes I vezes N. Então, juros é igual a 120 mil vezes 1% vezes 4. Juro é igual, podemos simplificar dois zeros com dois zeros, teremos 1.200 vezes 4. O que dá 4.800. Gabarito, letra A. Agora, para resolver essa questão na HP-12C, nós temos que utilizar a taxa ao ano, que nós já temos pelo enunciado uma taxa de 12% ao ano e o período em dias. Então, temos 4 meses, que será igual a 120 dias. Então, vamos lá. Vamos começar apertando FClear Reg para limpar os registros. F2, novamente vou omitir esse comando, porque já estou com duas casas decimais. para calcular os juros simples. Chegando a 4.800 reais. E assim, confirmamos o gabarito na letra A. Então, por hoje é só, pessoal. Juros simples, vocês viram que é um assunto bem tranquilo, que não tem sido cobrado pela Consulplan, mas ele está previsto no seu edital. Então, é bom que você saiba. Espero que tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima.